Galera, trazendo um vídeo aqui pra vocês mostrando localização de Goiaba e Amendoim, já que muita gente não tá encontrando Vamos lá, vou tá mostrando vocês aqui, vocês começam aqui, né, área inicial do mapa Vocês podem tá atravessando aqui, né, esse local, aqui é onde tem um portal onde nós conseguimos pegar aqui as lhamas, né Então eu vou mostrar pra vocês aqui de forma rápida onde a gente pode tá encontrando Goiaba e o Amendoim Começando daqui, aqui é o local onde a gente desbloqueia essa área do mapa, né Então inicialmente vocês vão seguir por aqui e vir até este acampamento selvagem aqui Aqui vocês vão desbloquear o conhecimento pra libilitar essa área do mapa aqui, né Então a partir daqui, esse é o primeiro acampamento, a gente vai conseguir Goiaba e Amendoim Aqui também vamos conseguir Goiaba e Amendoim Aqui também é o terceiro ponto dessa linha O quarto ponto é esse aqui, o quinto local esse e o sexto esse Todos esses seis acampamentos, a gente consegue pegar as Goiabas e os Amendoins E aqui nesse acampamento selvagem da tribo presa, a gente consegue pegar vários baús aqui E só pra mostrar vocês aqui, eu consegui 54 Amendoins e 42 Goiabas nos baús Só fazendo farm neste local aqui Pra conseguir a semente do Amendoim pra plantar, a gente só precisa comer um Amendoim Vocês podem ver aqui, ó, que subiu mais uma semente, né O mesmo vale pra Goiaba Basta consumir a Goiaba pra conseguir uma semente Então é isso aí Espero que tenha ajudado Vídeo rápido, só pra mostrar mesmo a localização aí, galera Valeu, falou!